Fala meu povo galerístico, estamos chegando aqui para mais um vídeo no canal do Gore. Esse é um vídeo básico, até peguei uma imagem aí, essa imagem é frível, eu não gosto de pegar as coisas que não são free, olha que bonito esse, cadê, olha que bonito esse negócio aqui, ai olha a rua, então, para avisar vocês, um vídeo curtinho para falar para vocês que é o seguinte, a gente está fazendo algumas coisas diferentes, mas se vocês pegarem meu canal desde o começo, meu canal todo ele é feito de coisas muito diferentes, eu não sigo apenas uma regra, dizem que você tem que focar no negócio e fazer, mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo só jogar, eu não consigo só fazer um vlog jogo no meu carro, eu não consigo só fazer um vídeo com meus filhos, eu não consigo só fazer um vídeo lá no jogo fazendo futebol, eu não consigo fazer um vídeo do personagem, do tio Tubeira, da Rorina Ugly, um vídeo só de boneco, um vídeo lá na rádio, um vídeo de locução, um vídeo de reflexão, um vídeo de dicas de canais para os amigos, e eu não consigo fazer uma coisa só, então eu gosto de fazer tudo, até porque, acho que meu canal tinha que chamar assim, tipo, de tudo um pouco, né? Mas não, meu canal se chama Dr. Gore, você está no canal do Dr. Gore e seja sempre muito bem-vindo ao nosso canal, e eu gostaria de pedir, eu sempre peço para que você veja mais de um vídeo, um, dois, até, o máximo que eu peço é três vídeos, se você ver três vídeos e gostar pelo menos de dois, você se inscreve no nosso canal e segue a gente aqui e também lá no Instagram, é tudo Dr. Gore, está vendo aí embaixo aí, né? Está vendo aqui, é Dr. Gore no Instagram, é Dr. Gore no Telegram, é Dr. Gore no Facebook, apesar de eu não usar muito, é Dr. Gore no Twitter, é Dr. Gore no LinkedIn, é Dr. Gore no Tumblr, é Dr. Gore no Blogger, é Dr. Gore em todos os lugares, Dr. Gore com Y, arroba, Dr. Underline, Gore em todos os lugares. E se você gostar, você segue o nosso canal, sabendo que o nosso canal fala de qualquer coisa que coisar, né? E tudo, não é coisa, tudo, coisa, negócio, ok? Então era só esse recado que eu queria deixar para vocês, e claro, pedir para você se inscrever no meu canal, me ajudar e ver os meus vídeos, e se você gostar de algum vídeo meu, que você pudesse compartilhar. O ruim com meus vídeos é uns vídeos muito grandes, né? Eu não consigo fazer vídeo pequeno, olha o grau do coração, eu não consigo fazer vídeo pequeno, tá? Que nem esse mesmo, era para ter tipo, sei lá, um minuto e trinta, já está com dois minutos e cacetada, eu vou fazer um no máximo, vou fazer o máximo para me tentar fazer vídeos menores, mas eu realmente não consigo. Mas enfim, se você gostar de algum vídeo, você pode compartilhar, você se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ok? E tem, eu faço umas playlists aí, minhas playlists é meio bagunçada, eu preciso separar um tempo para arrumar as minhas playlists, mas eu vou fazer isso futuramente e agradeço a todos. E nós estamos aí com uma série de dicas de canais, tá? Não vai ser uma série com uma grande sequência, pode ser que eu faça uma grande sequência no começo, depois paro, depois volto, mas pode ficar sossegado se você é meu amigo, se você já me segue há algum bom tempo, com certeza você vai aparecer na minha dica de canais. E claro, se você continua fazendo vídeos, porque tem um cara que eu gosto, eu adoro ele, mas faz tempo que eu não vejo ele, que é o Wallace Aperte o Play Game, eu comecei no YouTube seguindo um pouco o canal dele, aí ele parou, de vez em quando eu volto lá para matar a saudade, vendo os vídeos dele, mas se você continua postando vídeos, com certeza você vai aparecer aqui no nosso Dicas de Canal do Dr. Gora. E a gente vai seguir fazendo vídeos nessa pegada. É vídeo de todo quanto é jeito, então não espere apenas um, uma coisa tem certeza, certeza que você vai ver aqui sempre, em qualquer vídeo que eu faço. Eu vou tentar fazer a sua alegria, vou tentar colocar um sorriso no seu rosto. Ok? 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 Quero agradecer a sua presença e dizer para você, muito obrigado por ter visto esse vídeo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.